Há dias que visitei um hospital De doidos, onde vi bastante gente A curar da doença o grande mal Que lhe fez perguntar a um doente A curar da doença o grande mal Que lhe fez perguntar a um doente Porquê é que veio para aqui, meu bom amigo? Ele então fitou os olhos bem em mim E respondeu, Senhor, eu já digo Porquê é que eu um dia para aqui vim? E lhe respondeu, Senhor, eu já lhe digo Porquê é que eu um dia para aqui vim? Casei com uma viúva, a minha amada Tinha uma grande filha e lhe bela Portanto, passou a ser minha enteada Ah, mas o meu pai depois casou com ela Portanto, passou a ser minha enteada Mas o meu pai depois casou com ela Minha mulher é sogra do meu pai Meu pai, meu enteado Sei Como isto tem ideia, não sei É que a minha madrasta teve um filho Como isto tem ideia, não sei É que a minha madrasta teve um filho Seu filho é meu irmão, coisa horrorosa O meu pai era meu gê Que aflição Meu irmão era neto da minha esposa Portanto, eu era avô do meu irmão Meu irmão era neto da minha esposa Portanto, eu era avô do meu irmão Sentir aquarelas que me ouro Com esta malhada, tudo a eixo O louco me empolgo quase todo Por me dizer que era azul Já de si mesmo O louco me empolgo quase todo O louco me empolgo quase todo Por me dizer que era azul Já de si mesmo